Vamos para outra notícia, que é mais um link que a gente botou aqui para divulgar, que é um mini documentário, ele tem só nem sete minutos, quase sete minutos, produzido pelo pessoal da Proton, então tem um pequeno jabazinho, eu até estava comentando já isso ali, mas é um jabazinho justo, quando o conteúdo é bom, nada mais justo que botar ali o jabazinho de quem produziu, e a Proton, claro, trabalha ali com VPNs, tem muito interesse em cima disso e produzir esse material que é altamente relevante relacionado à luta contra a censura em vários lugares ao redor do mundo. Então eles trazem aqui vários exemplos, vamos botar só a introdução, porque a introdução ela vale atenção com essa frase aqui do ex-presidente dos Estados Unidos. O que a China está tentando cair na internet, boa sorte! Achei bem interessante esse iniciozinho, que ele comenta, tipo, a China já quer tentar fechar a internet, boa sorte, como se fosse impossível, mas a China consegue fazer muita coisa, não só a China, mas N países por aí. Então esse documentário traz justamente isso, o que esses países estão fazendo, como eles fazem, e claro, quanto isso aí impacta, inclusive uma estratégia que a Rússia teve de como ir fechando mais gradualmente, tipo, né, no início ninguém reclamava, a censura não afetava tanto, então foram colocando na água a morninha e depois, né, ferveu. Achei o documentário bem legal e bem relevante mesmo. É, vale a pena dar uma conferida lá, é bem curto também, né, dá pra botar ali na velocidade um pouco mais rápida ainda pra ver, mas eu acho que é bem legal, né, tem essa pegada que o Felipe mostrou aí de ser bem documentário mesmo, né, e... mas traz pontos bem relevantes assim, né, porque eu acho que a Proton, até um... eu tenho usado o Proton já faz bastante tempo, e desde que eles lançaram, né, a parte de e-mail eu já uso, e nos últimos anos eu tenho feito uma migração, assim, pra Proton, e tô usando o plano pago da Proton, não tá, não tá patrocinando essa live, tá, mas é porque eu realmente acho o serviço muito bom, assim, então eu tenho usado também o serviço de VPN da Proton, seja pra, sei lá, assistir série de plataformas que não estão no Brasil, e também pra segurança, assim, é muito rápido, né, não afeta a velocidade, assim, afeta um pouco, óbvio, não afeta tanto, assim, que seja perceptível, né, então tem todo esse lance da segurança, assim, que é muito bom, e também tem as ferramentas aí de... que tu pode usar lá, né, tem tipo o Drive do Proton, que é bem bom, tô fazendo uma migração também, aos poucos, assim, das coisas do Google, e mais é pra tentar afastar, assim, o que dá, né, tem coisa que a gente não se livra do Google ou de outras big techs aí, mas algumas coisas dá, então acho que pra quem estiver procurando alguma solução, assim, que seja confiável, a da Proton é bem legal, e aí, claro, ele comentou no final, ele faz uma bela propaganda aí de como que funciona e tal, a parte da VPN e tudo mais, mas vale a pena dar uma olhada.